O podcast Conversa de Valor é um oferecimento de Target Data Experience, há 20 anos transformando dados em valor. Grupo Risotolândia, levando alimentação de qualidade para mais de 550 mil brasileiros todos os dias. Conversas de Valor. Eu sou o professor Rude Birgman e esse podcast tem o objetivo de deixar legado. Nesse episódio de hoje, nós estamos recebendo Carlos Humberto Souza, que é diretor-presidente da Risotolândia, uma empresa genuinamente paranaense, uma empresa que está na terceira geração em termos de gestão. Então, quero agradecer a Carlos Humberto pela generosidade de estar aqui conosco. Nós temos uma relação já construída pelo LinkedIn, uma relação virtual. Prazer em conhecê-lo pessoalmente, recebê-lo aqui, para falar um pouquinho com os nossos ouvintes. Temos algumas coisas que nos unem, entre as quais, egressos da FESP, da nossa querida FESP. Então, obrigado por estar aqui conosco, obrigado pela disponibilidade de partilhar conosco. Eu é que agradeço, professor, porque para nós também divulgar a nossa atividade sempre é uma possibilidade, né? E divulgar a empresa, logicamente, sempre é bom. E é um bom, é bom bater um papo, conversar um pouco, relembrar um pouco das histórias, como falamos aí de FESP, né? Já comentamos alguma coisa e falar um pouco da nossa trajetória, desde a FESP até para frente. Saudades da FESP, né? Uma bela instituição, né? Com certeza. Eu tenho grandes laços com a FESP e sempre uma torcida grande pela FESP, pela qualidade do ensino, pela seriedade, pela densidade dos professores que lá estão, né? Então, é uma maravilha, né? Que você mantém a instituição em pé, né? Amém, amém. Carlos Humberto, fala um pouquinho da sua história, em termos de trabalho, carreira, como é que começou tudo, né? Bom, comecei trabalhando já desde muito cedo, com 13 anos, trabalhava no armazém de secos e molhados, da família, de meus tios, no caso, por parte de minha mãe. Uhum. Então, já foi uma vida com estudo e trabalho, né? Trabalhava meio-dia, estudava meio-dia. Nas andanças, fiquei lá por sete, oito anos, aí fui para fazer os vestibulares, acabei procurando engenharia, que era engenharia mecânica, que eu gostaria de fazer. Acabou não dando certo e veio a administração na FESP, que foi uma grata surpresa, porque é onde eu construí minha vida sendo um administrador de empresas. Ah, isso é anos de oitenta? Estamos falando nos anos de oitenta, mais ou menos. Então, nós tínhamos, basicamente, engenharia, medicina, veterinária, direito, que eram as mais concorridas. Que eram as mais concorridas, né? A administração, na época, já existia, mas não era algo ainda tão como é hoje a importância. Hoje, qualquer médico ou engenheiro tem que ter um pouco da administração. Sem dúvida, sem dúvida. Não é difícil você ver sendo feito pós-graduações, mesmo após formato, para poder administrar o dia-a-dia dos seus negócios, né? É, tem um outro presidente de empresa que eu sigo muito, que eu acompanho bastante, que tem uma grande diversão, que é o Admir Carvalho, né? E ele fala muito nas suas reflexões que uma coisa é ser médico, outra coisa é ser dono de uma clínica, uma coisa é ser advogado, outra coisa é ser dono de uma banca de advocacia, né? Então, a administração, ela dá esse arcabouço de conhecimentos, de finanças, marketing, logística, que acaba servindo para o negócio, né? Sem dúvida. Vamos entender. Não se especializa em determinadas coisas, mas se especializa na administração, nas várias funções que ela possibilita. E ajuda a enriquecer o negócio de um engenheiro, quer seja dono, quer seja o próprio engenheiro, de um médico, até com as próprias administrações suas de finanças pessoais e por aí afora, né? Exatamente, é. Bom, Risotolândia é uma empresa que é referência na sua área de atuação, que é alimentação coletiva, né? Isso. Você me comentava que ela está entre as cinco maiores empresas do Brasil. Isso, a Risotolândia hoje está entre as cinco maiores, sendo que nesse ranking duas das maiores são multinacionais, né? A terceira é uma empresa nacional e nós estamos ali na quarta ou na quinta posição. A Risotolândia, ela nasceu em mil novecentos e cinquenta e três. Uma empresa familiar, é, onde a dona Sinira e seu Carlito foram os precursores. Era a história do famoso risoto do Chaxim, famoso na época, né? É, onde ela, num clube, se chamava de uma sociedade cinco de julho no Chaxim, onde eles moravam, ela era de origem italiana, aprendeu a cozinhar com os pais, com os familiares e tinha o dom de fazer a alimentação italiana, principalmente a figura do risoto, o risoto da galinha caipira. Era o carro-chefe. Era o carro-chefe. Então, nesse clube, eles faziam o papel de barma e atendiam as quintas-feiras à noite, jantar e aos domingos almoço. Aos domingos almoço, era aberto ali na comunidade para os associados, então tinha quem iria almoçar no próprio restaurante e tinha quem ia buscar essa alimentação para levar para casa. E nas quintas-feiras à noite, eles tinham lá um salão que não era tão grande, que comportava umas 20, 25 pessoas e pelo fato de falar-se um pouco mais daquelas pessoas que frequentavam do risoto, ela conseguiu atrair pessoas, empresários até políticos, né? Eles falam muito da linha do Neibraga, que era prefeito na época, que era um dos clientes das quintas-feiras. Olha só. E com isso foi dando um impulso e até lá eles ficaram 53 até o ano 59, 60, mais ou menos. De lá eles foram para uma outra sociedade, que era a Sociedade Morganal, que daí já era mais do Cristo Rei, levando a figura do risoto, mas já fazendo no clube eventos, atendendo as atividades do clube, serviços de bar. Já tomou outro corpo o negócio. Tomou outro corpo já. Tinha o risoto ainda como prato-chefe, mas já era um negócio, vamos dizer ali. Ficaram nisso, saíram do clube, foram para um restaurante próprio, tiveram lá um sucesso, um incêndio que aconteceu no restaurante, retomaram a atividade, aí chegamos ali nos anos 70, mais precisamente no ano de 75. Eles estão com o restaurante ainda e recebem um convite para voltar para a Sociedade Morganal como barma. Eles já, o casal não muito disposto, mas tinha no filho, Carlos Antônio Gus, que quando iniciou, tinha seus 13 anos, ele e a irmã, a Clare, e que ajudavam o pai. Então, matavam até as galinhas, aquela história toda no terreiro ali, atendia as mesas. Mão de obra para tudo, quer dizer, faz tudo. Conhecia do negócio. Tinha seguido uma carreira, estava numa carreira profissional no Citibank, né? E o pai falou, recebi o convite, mas sozinho não vou. Aí ele disse, não, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar minha esposa, a Aroni, né? Ela entra como sócia do senhor e eu apoio nos finais de semana. E assim foi, foram para a Sociedade Morganal. Como o Carlos Antônio Gusto conhecia no banco empresários, que guardavam seus recursos ali, e os empresários já falavam a ele, pô, negócio do seu pai lá, bacana. Você já viu a cidade industrial de Curitiba? Já viu que existe lá um espaço? Olha só, esse tino, né? Aí, com essa ideia, ele voltou. Já pensando, eu volto para lá, fico um tempo, mas vou partir de transformar o tal do risoto do Chaxim para a risotolândia e vou atender empresas. E foi assim que começou a história da risotolândia. Janela de oportunidade, ou seja. Uma janela de oportunidade, uma visão que ele teve, conversas que ele tinha, possibilidade. Tinha o negócio da refeição, da alimentação. Já conhecia a operação, evidentemente. Tinha um nome forte, porque o nome marcava, chamava atenção pelos bons serviços que foram feitos pelos pais e ele próprio, que acompanhava no dia a dia. Assim foi, ficou na cidade de Morganal por uns quatro, cinco anos e buscou um terreno na cidade industrial de Curitiba. Na época, talvez, na cidade industrial, talvez fossem mais caros e acabou indo para a cidade industrial da Araucária, que é próximo ali, e por um cliente, que foi o primeiro cliente da empresa, que se chamava Labra, a indústria brasileira da Labra. De Lampson. Por quê? Porque um dos gestores da Labra era cliente da Mormita no final de semana, no domingo. Conhecia a qualidade do produto. Por que você não vai lá e tal? E aí ele começou, da sua cidade de Morganal, ele e a esposa, com o Fusca, uma carreta atrás, produzia alimentação, daí já o arroz, feijão, a carne, o trabalho normal nosso. Entregava diariamente. Entregava na Labra. E isso foi ganhando força. Aliado ao nome que ele tinha, já estavam com 300, 350 refeições, já não conciliava ele ficar no clube, com as atividades do clube e essa atividade à parte. Ele compra esse terreno na cidade industrial da Araucária, instala a primeira cozinha industrial, e o negócio dá tão certo, ele sai do clube e vai pra lá, que em 1983 ele já está com um volume de 3 mil refeições por dia. Em 83? Em 83. Iniciou lá em 80, em 83 já está dessa forma. Aí que eu acabo indo trabalhar com ele. Já o conhecia da sociedade de Morganal, na época de mais jovem, era de Alajove, outras coisas. Então a gente conhecia, convivia com eles, tinha o nosso futebol, tinha as nossas baladas, uma série de coisas. E ele foi convidando algumas pessoas que ele julgava que teria competência ali dentro do clube, pra irem ajudá-lo nesse trabalho que ele estava fazendo. E a coisa foi evoluindo, foi dando certo. Já no ano de 85, 86, já estávamos com um volume de 15 mil refeições diariamente. E lá, que carreira que você ingressou lá como? Entrei como um assessor administrativo e fui galgando. Daí o assessor foi pra gerente administrativo, gerente administrativo depois parti para diretoria de junto, superintendência e hoje estou como presidente. E essa carreira é uma carreira profissionalizada, então, quer dizer, a empresa está na terceira geração. Isso. Como é que foi, como é que se deu esse processo de... Então a primeira geração seria o casal que começou, o seu Carlito e a dona Sinira, com o risoto do Chaxim. Daí a figura do Carlos Antônio Gusto é o que transforma nas refeições coletivas. O Carlos Antônio Gusto e sua esposa, a dona Aroni, ficaram na empresa, eles saíram da empresa a questão de uns 10 anos, mais ou menos. Aí eles fizeram a terceira passagem que eles deixaram para os quatro filhos que eles têm. Então, são dois mais velhos, dois casais. A Sandra, que é minha esposa, e mais o Carlos Henrique, que tem lá na faixa hoje dos 58, 59 anos, e o Felipe e a Priscila, que tem na faixa de 40, 45. Então, os quatro constituem a empresa hoje. Não que os quatro trabalhem dentro da empresa. Quando ele fez essa passagem, ele já recomendou e nós partimos para o trabalho de governança corporativa. Ah, ótimo. Eu queria estressar com vocês. Então, passaram por essa experiência. Já tentando fazer algo para evitar conflitos e outras situações. Perfeito. Então, com isso, a gente conseguiu driblar essa situação e estar convivendo muito bem até agora. Hoje, nós temos aí um conselho da família, que são os quatro irmãos e é onde se define as políticas, quem vai trabalhar na empresa, como vai trabalhar na empresa, qual é a necessidade de preparação para filhos, netos e outros que venham. Sim. Acompanha, eventualmente, se eles têm outros negócios, se precisam de um apoio, alguma coisa, um suporte. Tem o conselho de acionistas, que daí sim são só os quatro irmãos. Desses quatro irmãos, tem um hoje que está na administração, que é o Felipe Gusso, que é o vice-presidente da empresa. Eu sou o genro, estou na presidência e tenho outro genro, que é o José Luiz, que está na área de logística. Então, nós, de determinada forma, somos profissionais, mas somos a família, vamos dizer, representada ali dentro. Sim. Os demais membros da direção são executivos profissionais. Fora essa situação do conselho de acionistas, eles criamos também um conselho consultivo, onde esse conselho consultivo hoje tem dois representantes da família, o Carlos Henrique e a Priscila, que não estão na direção executiva, e temos três pessoas do meio empresarial. São três conselheiros independentes. Independentes. Já com uma história de vida feita, já com passagem por várias empresas, no caso, e nós estamos convivendo com esse conselho consultivo já há questão de dois anos. E funciona bem? Funciona, funciona porque eles fazem essa situação com os acionistas e vê o que os acionistas querem, o que precisam. Então, existe um primeiro diálogo ali. O segundo diálogo vem para a execução, onde nós, estando lá, mesmo o Felipe sendo familiar, ele é cobrado pela posição do executivo. Ele é cobrado pelo seu rendimento profissional ali dentro. Então, com isso, a sucessão, vamos dizer, está caminhando de uma forma pacificada. E estamos abertos, vamos dizer, para que, na sequência, outras pessoas que vêm, já tem algumas pessoas trabalhando que são da família, dentro da empresa, que já seria uma quarta geração, já estão sendo preparados dentro dessa qualificação, dentro dessa decisão, mais ou menos ali. Sim, ou seja, é algo planejado. É algo, podemos dizer que hoje é algo planejado. Da primeira para a segunda, talvez não tenha sido tão bem planejado assim. Da primeira para a segunda foi uma oportunidade, né? Uma oportunidade, né? Com os pais querendo parar, já uma idade um pouco avançada, cansados. E o Carlos Gusso, iniciando carreira, mas em outro ramo, viu essa possibilidade lá de refeições coletivas e entrou. Ele, que é, vamos dizer, o visionário do negócio, que transformou a história do Risotto Chaxin em uma empresa hoje grande como é a Risotto Lange. Que bacana. Eu fico feliz de ouvir essa história porque a gente vê, as estatísticas denotam que da primeira para a segunda geração é um número pequeno de empresas que conseguem passar por essa onda e da segunda para a terceira muito menor ainda. Arrisco até dizer que se o Carlos Antônio Gusso não fizesse isso, provavelmente, hoje nós estaríamos contando uma história do Risotto Chaxin, que foi tradicional, que foi famoso. E teve uma, encerrou em Taúma. Encerrou em Taúma. Foi uma história, era um passado, né? Já o Carlos Antônio Gusso, como eu comecei no início, ele começou a investir em pessoas. Não só em mim, que ele levou para lá, mas como levou outras empresas, outras pessoas também, que nós éramos jovens, dispostos a fazer uma carreira e com vontade de crescer. Então, isso somou-se àquilo que o Carlos Antônio conhecia e nós ali não éramos casados, então nossas despesas eram muito melhores, então nós queríamos ver o crescimento daquilo. É aquela história que quando a gente é novo, a gente quer crescer. E a possibilidade foi dando. A empresa crescendo, nós crescendo juntos. Não é à toa que eu estou com 40 anos de empresa, temos mais uma pessoa que é o nosso gerente financeiro, que é o Marcelo, tem 42 anos de empresa, que foram dessa época, que foram recrutados, entrados pelo Carlos Antônio Gusso. Nós, consequentemente, trouxemos outras pessoas do nosso conhecimento. Agora, lógico, hoje já é diferente. Hoje a empresa está num porte de 5.300 colaboradores. 5.300 colaboradores. São quantas refeições hoje diárias? Está um volume de 550 mil atendimentos diariamente. Estamos atuando em sete estados, região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, para cima, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Atuamos em dois, separamos por dois tipos de mercado, duas empresas. Temos a Risotone de Serviços Inteligentes de Alimentação, que cuida mais da parte de educação, merendas escolares, esse tipo de produto. E temos a Risotone de Restaurantes Corporativos, que lida com as indústrias, que é o BI, Business and Industry. Temos a área de saúde, que são os hospitais. E temos a área de educação, que são as escolas particulares. Arrisco dizer hoje que os mercados com mais potencial de crescimento seria a educação e a saúde. Pelo número de crianças que ainda existem, que precisam da alimentação. E na saúde, que os hospitais ainda são, de certa forma, hoje, são autogestões. Eles próprios fazem a administração dos seus restaurantes. Ou seja, quando existe essa profissionalização, então você entra com todo o aspecto de nutrição, de rastreamento de fornecedor, imagino. Quer dizer, é uma solução completa. É uma solução completa. Nós estamos na certificação da Risotolândia, na certificação ISO e mais no HACCP, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle, que rastreia o produto desde o lado do fornecedor, que é homologado. Você tem que ter uma parceria muito forte com o fornecedor, pelos volumes que a gente consome no dia a dia. Então tem que ter a garantia do abastecimento e a qualidade do produto. E vai passando por todo o processo produtivo. Então você tem realmente, como se diz, a análise de perigos e os pontos críticos de controle. Quando a alimentação está sendo preparada, as medições de temperaturas, preparações, até chegar lá no produto final que chega no cliente. São dois mercados que a gente diz. Esse mercado mais das merendas escolares, a gente tem uma unidade central em Araucária, a gente faz uma produção lá e faz essa alimentação chegar pronta às escolas. Exemplo, o município de Curitiba. Certo. E temos também o serviço, onde você faz dentro das instalações do cliente. Então você tem as grandes indústrias, as indústrias têm os seus negócios e têm os seus restaurantes. E nós, lá dentro dos restaurantes, levamos uma equipe multiprofissional, nutricionista, cozinheiros, pessoal da Auxiliar de Cozinha. Fazemos o abastecimento dos produtos em Natura, através de nossos... temos hoje cinco CDs de distribuição. Cinco CDs, hoje. Um em Araucária, dois em Santa Catarina, um em Brusque e um em Criciúma, um CD em São Paulo e um CD em Minas Gerais. E esses CDs fazem a distribuição para essas unidades. Então lá tem os estoques semanais, quinzenais, mensais, depende do tamanho e o porte que você tem. E lá você tem a equipe e lá é feito todo o preparo. É um mercado que cresce mais rápido, porque é um mercado centralizado, a produção, você se limita, vamos dizer, não só à produção, mas logística, transporte, geograficamente. E é um país continental, quer dizer, então você tem os desafios aí. Servem algumas coisas mais localmente falando. Bom, é uma empresa que tem já os seus... quantos anos? Tem já... Estamos com 70 anos. 70 anos. Então é uma jovem senhora de 70 anos. Uma jovem senhora que se reinventa todo dia. Que maravilha. E, assim, como é que você vê hoje o momento do Brasil, assim, em termos de economia, de potencial, de demanda para esse tipo de negócio? Nós continuamos acreditando fielmente no Brasil, que é o Brasil, um país que já mostrou, vendo até para trás os vários planos econômicos que a gente passou. Se reinventar, né? A resiliência é o Brasil, né? A resiliência. Desde lá, quando assumiu o primeiro governo, que não foi dos militares, que era o Tancredo, depois não foi, foi o Sarney. Veio o primeiro plano do dia, o Sufunaro, congelamento de preços, falta de produtos. Inflação galopante. Inflação galopante, chega o Collor, 84,3%, do dia para a noite, diz que não tem mais inflação. 84,3% ao mês. Ao mês. Ao mês. E no mês seguinte, só não teve mais inflação, é zero. É zero. Então, você passou por uma fase onde muitas empresas acabaram ficando, porque elas ganhavam mais no... No overnight. No overnight. Lembra disso? O overnight e... E tinha um do dia lá, alguma coisa assim também, né? E nós, graças a Deus, tínhamos já uma situação estabelecida, tínhamos um negócio, vamos dizer, principal ali, com rentabilidade, então fomos, aproveitando até a fraqueza dos demais, fomos crescendo. Então, o Brasil é um país rico de oportunidades. Você vê, às vezes, algumas situações difíceis que ele passa e ele sai. E o exemplo agora, o Rio Grande do Sul, nunca se esperava que isso fosse acontecer, mas a gente já vê caminhos que vai ser reconstruído e o Brasil se reinventa e faz. E sem dúvida, sem dúvida. Então, nós, na área que nós estamos, alimentação, professor Rudi, vamos falar, hoje nós estamos numa posição que nós estamos muito ligados à área de saúde. Se nós pensarmos que uma boa alimentação evita muitos problemas de saúde, e começamos, como nós estamos hoje, praticamente já nos CMEIs, que são as creches que a gente já atende, vai passando para a educação da criança, chega só no nível adulto, só no lado profissional, e estamos chegando até naquele que, para mim, já é um espaço, vamos dizer, que é a refeição para os mais premiados. Sim, acima dos 60. Acima dos 60. Que agora está vindo já algumas coisas daqueles casas-lares. Já estou nessa. Que está meio uma oportunidade para você ter a refeição, o serviço, a hotelaria. Então, é um mercado que tem muito a ver com saúde e que nós estamos nos posicionando dessa forma. Então, olhando o Brasil, vamos dizer, às vezes, o momento da indústria não está tão favorável, você tem o momento da saúde, você tem o momento da educação. Então, você vai abrindo nichos de mercado para a alimentação, para a coletividade, e vai criando mais oportunidades. E somos um gerador de emprego por excelência. Sem dúvida, sem dúvida. Praticamente, a cada 30 comensais, 30, 40, você tem uma funcionária, uma vaga. Você vê. E eu estava vendo lá uma informação no site da empresa, que vocês têm muitas pessoas que têm filhos, os pais trabalham na empresa, o neto trabalha na empresa. Nós temos uma característica diferenciada, com praticamente todas as empresas do segmento, 85% do nosso quadro são mulheres. E as mulheres que entram hoje são o primeiro emprego, na faixa de 18 a 25 anos. Então, muitas vezes, nós atuamos junto com elas também, nessa educação pessoal, está começando a fazer a vida, está começando a carreira profissional, aí tem os casamentos, tem os filhos, tem as situações, às vezes, que a casa não é tão propícia. Então, nós temos que fazer um trabalho de base também na comunidade, para que você possa ter essas pessoas mais envolvidas, engajadas. Então, temos vários programas sociais de acompanhamento, de entendimento. Criamos dentro da empresa a UCR, que é uma universidade corporativa de treinamentos, no caso, que você online pode fazer vários cursos, que a gente oferta. Para essas pessoas que entram, a gente sempre faz um treinamento básico, na parte de auxiliar de cozinha, mas aprendendo as práticas, incentivamos para que cresçam. Hoje, a maior profissão que nós temos é nutricionistas, nós temos dentro do nosso quadro cerca de 500 a 600 profissionais que são nutricionistas. E aí vai, você vai crescendo, vai oferecendo as oportunidades. E a primeira pergunta que você falou, antes que eu esqueça, essas pessoas ficam conosco, e, às vezes, depois, elas próprias dizem para o esposo ou a esposa ou os filhos. Então, nós temos casos hoje de ter família já dentro da empresa conosco. Ou seja, são 5.500 colaboradores hoje? 5.300 hoje, espalhados. Vamos imaginar que vocês, então, são responsáveis por 4.800 famílias, vamos dizer assim. É isso aí, de uma maneira geral, é isso mesmo. Então, é uma empresa que realmente movimenta a economia, que gera riqueza, gera demanda, gera oportunidades. Gera oportunidade, principalmente a oportunidade, né? Quem quer crescer, porque você encontra o profissional formado na área de alimentação, mais na área de gastronomia. Então, você tem a figura do cozinheiro ou da cozinheira, que está mais ligada a esses restaurantes, restaurantes mais estrelados, alguma coisa assim. E você tem a grande concentração dos profissionais, é a necessidade de formação, que não existe hoje muitas coisas de formação. Agora, ultimamente, tem curso de gastronomia, uma série de coisas, cursos de cozinheiro. Então, nós desenvolvemos internamente esses cursos, onde aqueles que estão com mais tempo de casa, que já têm o conhecimento, são os que ministram, que fazem o papel de madrinhas, padrinhos das pessoas. Multiplicadores. Aliás, essa pergunta que eu te faço, talvez tenha a ver com essa situação, né? É uma empresa que está geograficamente espalhada, no número X de clientes, e vocês têm lá toda a questão de planejamento, tem lá missão, visão, valores. Como é que a Resultorândia permeia esses valores? Como é que isso se mantém nas unidades tão dispersas? Não é uma tarefa fácil, posso lhe dizer. Mas o que nós temos? Nós temos muita comunicação com eles, online, através das supervisões. Cada unidade, vamos dizer que você tem, vamos falar de São Paulo. Em São Paulo, nós temos uma estrutura, com uma diretoria lá, uma ou duas gerências regionais, e temos a figura da coordenação, que normalmente são profissionais nutricionistas, que estão nesses clientes. E dentro dos clientes, eu tenho a figura da gerência com uma profissional nutricionista. Então, essas pessoas são mais ligadas à nossa base, e elas fazem essa passagem. Elas colocam os pontos que nós estamos desenvolvendo, passam para essas pessoas, e incentivam essas pessoas. É uma maneira de nós estarmos próximos. Algo que a gente aprendeu muito com a dona Sinira, que é aquela falta de estar próximo do cliente, abraçar ele. É o trabalho que você tem que fazer no dia a dia. Sim, porque o cliente tem que estar bem atendido, e tem que estar surpreendido, eu diria. Não é só satisfeito. Quem está à frente do cliente não somos nós, é uma pessoa lá, que está lá naquele dia. Que é um representante que está lá, remoto. O que a gente faz? Fazem bastante campanhas, e aí definimos também um propósito, que é possibilitar que nossas pessoas tenham acesso às refeições saudáveis ao longo das suas vidas. E isso é disseminado, quer seja nos treinamentos, quer seja nos vídeos que a gente divulga, quer seja nos próprios, quando eles recebem o pagamento, tem os seus boletinhos, ali você passa as mensagens. E hoje todos têm celular. Então, isso vem um facilitador, que você trabalha muito com as redes sociais, incentiva eles a utilizarem. Sem dúvida, sem dúvida. E constantemente a gente está fazendo treinamentos, está fazendo, aí a gente leva para fora, não faz aqui centralizado. Vamos fazer em São Paulo, vamos fazer em Minas, vamos fazer em Mato Grosso do Sul, e vamos levando, vamos dizer, essa história nossa para lá. Sim, sim. É isso que a gente vai fazendo. Muito bacana, muito bacana. Ou seja, é uma empresa que eminentemente é intensiva mão de obra, né? Você precisa de pessoas que elas estejam motivadas, que elas estejam estimuladas a entregar sempre o melhor para o cliente, ou seja, ter uma experiência. É isso mesmo, você tem que ver, que a nossa realidade também é um pouco difícil, nossos salários, nosso piso salarial, não é um piso salarial alto, é um piso salarial até mais para baixo. Então, você tem que ter muita parte de benefícios sociais que nós temos, assistência médica, alimentação, assistência odontológica, vale óculos, o acompanhamento de vida, como eu falei, no caso de orientação, advogado à disposição. e você estar ali nesse dia a dia sinalizando para essa pessoa que começou dessa forma, mas que ela não vai ficar dessa forma. Ela tem um caminho muito fácil para crescer, porque a empresa está crescendo e cada cliente novo que entra é mais uma oportunidade. Sem dúvida. O que você faz? Você pega os antigos que estão na casa e vai transferindo, então vai subindo. É uma curva contínua de crescimento profissional. Ou seja, é claro que depende do crescimento do negócio, enfim, mas é muito de um comportamento de cada um no sentido de entender, de perceber essas oportunidades. É isso mais, é a percepção da oportunidade, mas nós também temos a nossa parte que fazer, nós temos que incentivar. Aquela história de estar próximo, de estar cumprimentando, de estar chamando pelo nome, de estar falando com essas pessoas e quando em quando passando uma mensagem, mesmo que ela esteja longe, mostrando, eu estou vendo, estou analisando, eu estou acompanhando o seu trabalho. Sim, sim, sim. Reconheço, né? Reconheço o trabalho. E uma coisa assim que você vê é que isso está dando resultado foi esse exemplo agora do Rio Grande do Sul. Nosso pessoal de marketing, já nos primeiros dias que deu, além de que nós temos quatro unidades lá, então nós fomos socorrer os nossos funcionários, os nossos colaboradores lá e nós fizemos uma campanha de arrecadação de alimentos, água mineral, roupas, material de limpeza, olha, grata surpresa, aquele mesmo, mais simples que teve, fez a sua doação, trouxe a sua contribuição, para nós terem uma ideia, já enviamos para o Rio Grande do Sul cinco carretas com cerca de trinta toneladas de alimentos, toneladas, não, aquilo, como é que chama, paletes. Paletes. Tanto de alimentos, como de água mineral, como de roupas, até de remédios foi mandado para lá. E ainda temos mais oportunidade lá dentro de mais cinco caminhões para ser feita essa distribuição. um engajamento assim fora de série das pessoas. Mas é impressionante, né? Essa história que aconteceu, ela é uma tragédia nunca vista na história, né? E é preciso realmente esse engajamento, né? Sem dúvida. De darmos as mãos, né? E eu tenho ficado assim, positivamente, surpreso com ações desse tipo. Parabéns a vocês, viu? Por estender a mão a um povo tão trabalhador, né? E que merece, nesse momento, toda a consideração, né? Eu residi em Porto Alegre durante 13 anos e eu não consigo, eu vendo as fotos, eu tenho grandes amigos lá que me relatam, enfim, e eu não consigo compreender, eu jamais se imaginaria o tamanho da destruição, né? E o que é que essa comunidade, o que é que essa coletividade vai precisar para se reerguer. Mas Deus haverá de dar força aos gaúchos para se reerguer. Sem dúvida. E grandes oportunidades surgirão. É aquilo que você falava, que você colocou. Vocês acreditam no Brasil? Acreditamos, acreditamos que ele se reinventa e vai acontecer. Sem dúvida. Eu acho que o Rio Grande do Sul vai acontecer. Já se mostrou agora na primeira necessidade, mas eu acho que tem muita coisa a ser feita. Não é só o governo federal, o governo estadual, o municipal. Eu acho que nós, como empresários, vamos ter que fazer mais ainda alguma coisa para que possamos ajudá-los. Sem dúvida. A sociedade civil organizada, né? Organizada, isso mesmo. Homens de bem, mulheres de bem nesse país que nós temos aos montes, não é? É preciso esse passo, é preciso esse passo. Parabéns a vocês, viu? Eu queria, assim como agradecimento a você, enfim, agradeço pela gentileza desse tempo que você dispensou de vir lá de Arocaria aqui, né? A Curitiba para gravar conosco. Quais são os desafios que você vê, assim, em termos do negócio, em termos do empresariado, não só a Resultalândia, mas desafios corporativos? Corporativos. Bom, primeiro, é que nós tenhamos realmente uma economia mais solidificada, né? Que você tenha a inflação mais sob controle, principalmente na nossa área dos preços dos alimentos, que é o básico do negócio. O segundo é que nós continuemos, vamos dizer, tendo oportunidades de ter acesso a recursos financeiros, para você poder reinvestir no seu negócio, alavancar o negócio, né? Que a situação continue, que essas taxas de juros voltem a uma normalidade, e não no patamar que estão hoje, e que haja-se a possibilidade de cada vez mais você abrir, principalmente para os mais novos ou para as crianças, a possibilidade do investimento na educação. Ter escolas, as escolas serem em nível real o dia inteiro. Alguma coisa assim, que haja uma formação. O tal do ensino médio seria muito bem-vindo se realmente ele começar a formar as pessoas nesses três anos que nós temos ali. Por quê? Já dá a oportunidade de eles irem buscar o emprego, já ter um conhecimento, e não esperar, às vezes, fazer um vestibular para fazer uma coisa, e até lá, se demora a desenvolver. O crescimento está aí. Nós estamos, às vezes, o Brasil deu uma parada, mas ainda continua com o crescimento de pessoas nascendo ainda em relação. E a população não pode ficar tão velha, tem que ter a mão de obra, no caso, né? Então, eu acho que esse investimento em educação é uma das coisas principais. Consequentemente, como eu já falei, a alimentação pode ajudar em muito para dar uma situação melhor para a criança, para ter uma disponibilidade de estudo, uma série de coisas, e evitar essas situações que ocorrem na saúde, às vezes, de dar os problemas nos hospitais, lotações e outras coisas. Lógico, para tudo isso, a gente conta sempre também com ajuda lá de cima, divina, né? Que não venha mais as mudanças climáticas que são complicadas, eu acho que alguma coisa a gente vai ter que ver, que eu acho que chegou realmente a situação aí. Chegou num limite, né? Até então era uma conversa, a gente não acreditava muito, mas hoje está mostrando o que é, uma coisa mundial. Todo dia, né? Todo dia tem um sinal diferente, né? E eu acho que tem que ver uma mudança de comportamento de toda a sociedade nesse sentido. E aí, vamos passando, vamos levando, vamos acompanhando. Então, eu acho que existem desafios, mas existem oportunidades. Eu acho que nós temos sempre que ver o lado da oportunidade dentro daquele desafio que está colocado. Ou seja, o otimismo, né? O otimismo. Aliás, o empreendedor, o empresário, se não tiver entusiasmo, se não tiver otimismo, se não olhar para o copo meio cheio, não tem muito sentido, né? Não vai. Porque não é fácil ser empresário, né? Esse canal, ele foi criado, esse podcast, no sentido de deixar um legado, como eu comentei no início, né? E eu tenho recebido aqui convidados que são executivos, professores, empresários, grandes empresários, como é o caso da Resortolândia, como é o seu caso, né? No sentido de demonstrar isso, porque se não tiver essa obstinação, porque não é fácil ser empresário, não é fácil você ter... Complicado. De axis, tem que pagar o salário, tem ou não tem, né? Tem as suas contribuições, tem os seus impostos, tem os seus tributos e tem que conviver. Exatamente, exatamente. E às vezes a gente vê os números, os números grandiosos, né? E a gente não se dá conta dos desafios que é no dia a dia, né? Sim. É um dia depois do outro, né? Isso mesmo. E eu agradeço muito o professor Rúdio pelo convite, eu acho que a sua iniciativa é uma coisa que tem que ser incentivada bastante, porque quando você fala vou trazer o empresário aqui, vou trazer o professor ou alguma coisa, sempre é uma parte que você tem a oportunidade de conhecer mais, de saber. Sem dúvida. Uma ideia ou outra que seja plantada. E eu acho que essas situações têm que ser criadas com mais frequência, para que você possa discutir mais e para que possa melhorar ainda mais o ambiente de negócios, o ambiente pessoal, seja lá o que for. E uma característica muito particular sua, né? Que vi no seu, na sua biografia do LinkedIn, você também é representante de várias, vários instituições de classe, né? Nós temos uma entidade que se chama BERC, que é a Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas. Eu estou lá com uma das vice-presidências, respondendo pela região do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Temos lá também um sindicato, o Sindicato Cercopar, Sindicato das Empresas de Refeições Coletivas do Estado do Paraná. Estou o presidente, né? E tenho também a participação na Federação Nacional das Empresas de Refeições Coletivas, que também sou um dos diretores, né? Então, olha, e esse tipo de atividade é importantíssima para o empresariado, né? Sem dúvida. E muitas das vezes eu vejo as pessoas andando sozinhas, não fazendo parcerias, não fazendo alianças, e, claro, aí somando uma série de fatores, e aí a falta de planejamento, a falta de olhar o futuro, a falta de esperança, a pessoa acaba, às vezes, jogando a toalha, vamos dizer assim, né? Joga a toalha ou fica se queixando de ó dia, ó céu. Exatamente, o leap lá, né? E o hard. Exatamente. Então, isso não funciona. Então, acho que é importante essa lição que o Carlos Humberto nos deixa aqui, no sentido de você, empresário, buscar o seu par, buscar o seu concorrente para conversar, porque o desafio... O concorrente não é inimigo, né? Não é inimigo, e quanto mais tivermos concorrentes, melhores nós seremos. Sem dúvida. Isso é um paradigma, né, Carlos Humberto? É um paradigma, né? Mas eu acho que muitas entidades, como nós estamos já driblando essa situação, você vê movimentos, por exemplo, agora, se nós não tivéssemos unidos no nosso segmento de refeições corporativas, está tendo a reforma tributária. Conseguimos nós ser ouvidos, já tivemos lá no Congresso, já tivemos acesso a algumas coisas, já tivemos acesso ao governo federal, estamos mostrando no nosso segmento. Quando, de forma isolada, nós iríamos fazer isso? Não iria. Há mais um a mais que está lá conversando e que não será na frente. Berrando, né, e batendo... Não adianta, não adianta. E ali é o momento que você tem que ter, independente de você ser concorrente, sim, mas os negócios têm que ser levados em frente, nós temos que fazer. E dessas iniciativas têm surgido, assim, boas perspectivas futuras para nós, para o nosso segmento. Que bacana, que bacana. Olha, muito obrigado, Carlos Humberto, pela sua generosidade, pelo tempo, né, pela parceria, nós não nos conhecíamos pessoalmente, foi uma grata satisfação conhecê-lo pessoalmente, né, conhecer um pouquinho mais da Resultor Lândia, uma empresa que eu sempre admirei pelo nome que tem, pelo peso que tem nesse mercado, né, e eu conheço profissionais que trabalham na nossa empresa, né, conheço muita gente, muitos ex-alunos que trabalham na Resultor Lândia, e sempre, você sabe que a gente conversa muito, né, e sempre escutei com muito carinho sobre Resultor Lândia, viu? Isso é muito bom. Parabéns pelo que construíram, né, pelo legado, e votos de muito sucesso no futuro. Professor Rude, agradeço muito, agora somos amigos, né, vamos continuar conversando, as portas da empresa estão abertas, agradeço muito essa oportunidade que você nos deu de estar aqui falando um pouco sobre a nossa história, a história da empresa, e lembro que o sucesso nosso se dá aos fornecedores, aos nossos colaboradores e ao enredor onde nós estamos. É isso aí, os stakeholders fazem parte do todo e aos nossos clientes. Exatamente. Não se vive sozinho, né? Não se vive sozinho. Não mais. Não mais, né? E hoje, com as redes sociais como está, você está exposto. Sem dúvida. Tem que aparecer. Tem que aparecer e tem que fazer um bom papel, tem que mostrar os seus valores, né? Esse podcast tem esse sentido também, viu? Mostrar exatamente esses valores, mostrar a densidade como a de vocês, viu? Muitíssimo obrigado, viu? E muito sucesso. Obrigado. Muito sucesso à frente, viu? Muito obrigado. Que venha em outros 70. Que venha em outros 70, exatamente. Valeu, muito obrigado. Um abraço. Um abraço. O programa que você assistiu teve o apoio institucional da Target Data Experience e do Grupo Risotolandia.